E aí gente, tudo bem? Seguinte, hoje eu decidi seguir o conselho que eu mais dou pra quem tá começando no YouTube é não se importe tanto assim com cenário, maquiagem, cabelo, o importante é ligar a câmera e começar a gravar porque eu passei os últimos dias esperando a luz do sol perfeita, esperando o meu ter sol melhorar esperando o meu cabelo acordar de bom humor, quem tá na transição sabe do que eu tô falando daí eu percebi que essa gravação não ia acontecer se eu simplesmente não ligasse a câmera e começasse a falar então é isso que eu tô fazendo aqui hoje no último final de semana eu e o Pedro estávamos em San José, que é uma cidade que tem aqui perto no Vale do Silício numa churrascaria brasileira, porque a gente sente muita falta da comida brasileira e de quebra a gente deixou a Barry numa pet shop, então enquanto a gente esperava ela ficar pronta do banho, da tosa a gente ficou passeando pela cidade pra conhecer daí por acaso a gente passou na frente de uma loja chamada Michael's eu não fazia ideia do que era essa loja, mas embaixo eu vi a palavra arte aí eu falei, ah, vamos entrar pra ver o que que é imaginei que seria uma papelaria, algo assim, mas quando eu entrei na loja, era uma loja gigante mentalizem o Pinterest e todos aqueles tutoriais incríveis que a gente vê lá agora imagina todos aqueles materiais sendo vendidos num lugar só essa é a Michael's e aí eu não resisti, como eu não tinha levado a câmera de vlog, eu escolhi alguns itens que eu já queria pra gravar os vídeos aqui do canal e claro, gravar esse vídeo pra compartilhar com vocês essa minha descoberta e dar a dica pra quem tá pensando em vir pros Estados Unidos porque não tem só aqui na Califórnia não, tem vários lugares dos Estados Unidos então vale a pena pesquisar pra ver se tem uma perto do seu hotel caso você goste de coisas de papelaria ou sei lá, suas aulas estão pra começar, faculdade se você faz, sei lá, se você precisa de uma caneta específica ou de um papel com uma estampa específica talvez você encontre lá e mesmo que você não precise de nada, é um passeio legal pra você ver coisas diferentes num lugar só e separe uma tarde pra fazer isso porque a loja é gigante eu vou começar mostrando essas folhas que eu nem sei como elas chamam na verdade mas são folhas com estampas que você pode usar pro que você quiser tirar foto de coisinhas aqui em cima pra recortar enfim, só que assim, tem todas as estampas do mundo lá tem tipo, sei lá, mais de 300 opções eu escolhi as minhas favoritas essa daqui é com estampa de quimita madeira essa daqui é lustro essa daqui é uma cor só, que é essa cor que eu gosto muito essa daqui que é transparente, é com flamingos daí você pode colocar em cima do que você quiser bolinha de cores diferentes essa daqui tem só uma textura, ela é branquinha com chevron isso aqui é um padrão com flores pretas e o fundinho branco mapa listra madeira só que mais escura chevron, meio bege listras, rosinhas e essa daqui eu não sei exatamente como chama isso mas é o mesmo material do meu papel de parede, né damasco damasco? damasco verde menta e além dessas avulsas que vende por unidade eles vendem uns livrinhos com várias opções só que aí você não escolhe algumas você pode comprar o livro com 50 e tem algumas que você gosta muito e outras que você gosta pouco daí eu preferi comprar a unidade assim e foi mais ou menos um dólar cada uma as que eram mais trabalhadas eram um pouquinho mais caras e as mais simples um pouquinho mais baratas mas em média um dólar cada uma outra coisa que eu comprei lá que eu amei foi esse livro com frases pra você colocar na parede ai, não deu no meu cabelo é um livrinho que quando você abre você se apaixona porque são muitas frases lindinhas ó, eu vou passar rápido aqui pra vocês terem uma noção das fontes, das cores, das ilustrações dos letterings mas olha que gracinha todos são lindos, eu quero colocar todos na minha parede e é muito legal porque quando você vai na Etna, Talkstock ou qualquer loja tipo a Urban aqui, você paga, sei lá, 30 dólares num posterzinho ou num quadrinho 20 dólares, 10 dólares, não sei, depende da loja mas é caro e desse jeito aqui deixa eu ver se tem o preço, o quanto eu paguei não foi tão caro isso não foi tipo assim, 12 dólares com 12 dólares eu posso fazer 60 quadros diferentes porque são 60 ilustrações marca e tudo mais e aqui atrás tem todas as páginas disponíveis todas são lindas, tá? sem exceção, eu me apaixonei por esse livrinho aqui e eu tô louca pra pendurar tudo na minha parede outra coisa que eu achei lá, que eu tava procurando em vários lugares em várias papelarias até na Kid Stafford eu fui e não achei desse tamanho que é cortiça mas não é aquela cortiça tipo durinha já numa moldura essa daqui é o rolo, ó então você consegue colocar na parede, pregar e ir colocando post-it, foto aquelas fotos da Instax, enfim tudo que você quiser é criar um grande mural eu gosto muito de usar a parede quando o cômodo não é tão grande e o legal de fazer isso quando você tá viajando ou quando você tá longe da sua família é que você pode colocar um monte de foto e aí sempre que você entrar em casa você vai olhar pro lado e vai lembrar desses momentos bons da sua vida se você está fazendo um scrapbook, se você gosta de escrever diário ou agenda olha isso lá tem uma sessão inteirinha com itens pra scrapbook tipo adesivos, fitinhas tudo pra você personalizar e deixar o seu caderno com a sua cara pra esses dois aqui cada um custou 10 dólares desse daqui é pra quando você tá viajando porque aí ele tem vários adesivos que tem a ver com viagem, road trip e esse daqui é com frasezinhas bonitinhas e estampas coloridas não é só uma página não, é tipo um livrinho também, ó tá vendo? Tem vários então, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 5 folhas dessa com opções de adesivo eu amo adesivo desde a escola, assim eu nem usava os meus adesivos porque eu ficava com dó mas como eu tô fazendo o meu planner e eu quero muito que ele fique especial porque essa época da minha vida tá sendo muito especial eu comprei esses adesivos pra deixá-los mais chiques e olha o que eu comprei também wash table que é tipo um durex coloridinho, estampadinho esse daqui foca, mana olha só as estampas que tem, no que eu escolhi tem lista, tem chevron, tem florzinha eu achei a minha cara e é muito legal pra você também usar no scrapbook ou usar no que você quiser tipo um durex meio fofo pegou? e por último, mas não menos importante eu comprei esse varal de fotos pra Instax ele vem com um suportezinho pra você colocar a sua foto e é um suportezinho decoradinho, tá vendo? daí aqui atrás tem várias opções com glitter, com listrinhas e tem o grampinho pra você colocar e o barbantinho óbvio que dá pra fazer um assim em casa mas esse daqui tem essa texturinha, essa estampa custou 7 dólares enfim, a loja não é tão cara assim com 30 dólares você consegue comprar um monte de coisinha bonitinha pra levar de presente pra todas as suas amigas ou pra fazer o seu ano mais colorido, mais feliz é isso gente, mostrei tudo o que eu comprei deveria ter comprado a loja toda, eu sei mas eu não tinha grana pra isso mas eu comprei tudo o que eu precisava eu prometo que assim que eu voltar lá eu vou levar a câmera de vlog pra mostrar como a loja é por dentro eu tirei algumas fotos mas nas fotos não dá pra ver muito vlog é melhor, né? então assim que eu voltar lá eu gravo pra vocês se vocês conhecem uma papelaria nesse mesmo estilo aqui nos Estados Unidos contem aqui nos comentários porque eu acabei de chegar então eu ainda tô conhecendo as lojas, as marcas daqui e a ideia é justamente ir gravando o vídeo pra compartilhar essas descobertas com vocês um beijo a gente se vê logo logo aqui no Youtube ah! não esquece de dar like e se inscrever porque aí você vai receber notificação sempre que eu postar vídeo novo tchau!